Fala galera beleza Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal hoje um vídeo muito simples porém ainda existe gente perguntando como que atualiza o aplicativo WhatsApp já fiz um vídeo em 2016 2015 filho de 2018 2017 vou fazer o de 2019 porque tem gente em uma busca então a pedidos vou tá fazendo eu pessoal mas vou pedindo para vocês aí deixar o like e também se inscrever no canal hoje em dia meio que é automático porém se você quiser ver se tem atualização ou se você quer atualizar o seu aplicativo WhatsApp você vai abrir o aplicativo Play Store abrindo o aplicativo Play Store você vai pesquisar a palavra WhatsApp aqui em cima você começa a digitar vai aparecer aqui já WhatsApp Messenger você vai clicar e aí se tiver a opção atualizar você vai clicar você vai atualizar se tiver a opção abrir é porque já está atualizado na última versão que o seu aparelho suporta eu estou usando a versão beta então acabou aparecendo um botão atualizar massa geralmente todos os dias à noite de madrugada o Play Store tendo acesso à internet acaba atualizando automaticamente os aplicativos porém se você quer adiantar essa atualização você faça esse procedimento de abrir o programa e clicar na opção atualizar lembrando pessoal foi a pedidos estou fazendo esse vídeo é simples eu sei que muita gente vai falar que coisa que todo mundo sabe mas tem gente que ainda não sabe eu tô aqui para ajudar essas pessoas e vocês que já sabem eu peço que entendam e se puderem deixa aí o like para ajudar o vídeo valeu pessoal então ficou aqui em atualizar espera carregar e assim que carregar vai tá a opção e seu WhatsApp já vai estar atualizar beleza só aguardar aqui mesmo é assim que atualizar a opção abrir já está aqui e pronto seu WhatsApp já está atualizado na última versão então valeu pessoal então peço para vocês mais uma vez se inscreva no canal dicas e tutoriais online e até a próxima valeu fui não esqueçam do like é muito importante e aí e aí e aí e aí